Mais uma curiosidade então aí sobre o Vectra, nossa série de curiosidades, não reparem a sujeira aqui, é meu carro, tá bem feia a tampa, tem que carra vergonha no focinho e limpar isso aqui, mas duas curiosidades então, pra que que serve isso aqui e isso aqui? O de cima é mais comum, tem gente que já sabe, pros Vectras até 99, a tampa tem essa presilha e ele serve pra que o frentista faça isso, não larga a tampa em cima do carro que nem eles costumam fazer, então essa aqui é mais fácil, tem gente que costuma saber já, mas esse outro suportezinho aqui, tem gente que não sabe, eu também até pouco tempo não sabia, O Janka acabou descobrindo aí, através de uns contatos que a gente tem pra compra de peças, esse suportezinho serve pra guardar este item aqui ó, este item ficaria guardado aqui, e pra que que serve este item? Este item é feito pra tirar aqui, as tampinhas de ventil ó, sem sujar as mãos, o meu tá com uma tampinha modificada, mas mesmo assim funciona ó, então seria pra abrir a tampa de ventil dos pneus aí, pra fazer a calibração Então, esse aqui até foi presente do dia, ó, fica guardadinho aqui, veio de fora do país, tem aqui o logo da, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó, tem o logo da Opel e do outro lado o logo da Valks, não sabemos se chegou a existir isso aqui no Brasil, presumo que não tá, que só lá fora mesmo Mas então fica aí mais uma curiosidade do Vectra aí, né, então suporte pra tampa nos até 99, por que que depois não funciona esse suporte? A tampa sofreu uma atualização, passa a ter uma válvula, essa tampa não tem válvula, daí ela já não encaixa mais aqui, então só até o 99 essa tampa encaixa, mas o suporte continua existindo depois E esse suportezinho todos eles tem, então serve pra isso aí, colocar o saca tampa de ventil, faz uma curiosidade do Vectra aí pra vocês